Estamos começando mais um vídeo de inglês com música. Eu quero estudar com você hoje uma música muito legal que eu aprendi faz pouco tempo e tem um monte de versões, cada versão uma mais legal do que a outra. O nome da música é No Roots. Essa música foi gravada em 2016 ou 2017 pela cantora Alice Merton. Essa cantora já morou nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, acho que hoje ela mora na Inglaterra e na Alemanha, que é o país onde ela nasceu, e já passou por vários lugares. E a música tem muito a ver com isso. No Roots quer dizer sem raízes. Como assim sem raízes? Sem dizer que tal lugar é minha casa. Na verdade, qualquer lugar é minha casa. Então vamos começar a nossa música? Eu gosto de cavar buracos. Dig é o verbo cavar. Dig. Digging. I like digging. I like digging holes. Eu gosto de cavar buracos e esconder coisas dentro deles. Hide é o verbo esconder. Hide. Hiding things inside them. Quem gosta de cavar buracos? Os cachorrinhos, né, Gabriel? Uhum. Como é que fala cachorro em inglês? Dogs. Dogs. Dogs like digging holes. Os cachorros gostam de cavar buracos. Agora tem a palavra when. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Aqui ela está dizendo. Quando eu crescer, quando eu envelhecer, eu espero que eu não esqueça de encontrá-los. Encontrar quem? Os buracos? Porque ela cavou e escondeu coisas. Quando você muda de uma cidade para outra, o que você acha? Você acaba deixando alguma coisa para trás e levando alguma coisa dessa cidade. Alguma experiência nova. Agora vem essa parte final. Ó, cuz. Aqui está abreviado. Seria because, que é o porquê da resposta, o porquê da explicação. A gente já viu esse apóstolo vizinho assim, essa vírgula voadora. É para abreviar. Cuz. Cuz I've got memories. And travel like dipsies in the night. Porque eu tenho memórias, eu tenho lembranças. E viajo como os dipsies. Dipsies são a palavra para ciganos. Aquelas pessoas que viajam de cidade em cidade. Uma hora está em um lugar, outra hora está em outro. I build a home and wait for someone to tear it down. Build, é o verbo construir. Como é que fala pedreiro em inglês? Builder. Eu construo um lar, uma casa. I build a home and wait for. Wait for quer dizer esperar por alguma coisa ou esperar por alguém. I wait for someone to tear it down. Tear é o verbo rasgar. Só que é uma expressão. Tear down significa derrubar. Sempre que ele se estabelece em algum lugar, em alguma cidade, por exemplo, que a pessoa mudou, acontece algo, um fato, que faz essa pessoa mudar de cidade. Na continuação ela fala, then, daí, então, pack it up in boxes. Pack, empapotar, fazer as malas, pack. Pack it up, pack it up. É como se ela estivesse falando da casa dela. Então vai ficar, then, pack it up in boxes. E aí vem esse verbo, head for. Você sabe que head é cabeça em inglês. Mas aqui é um verbo. Head for quer dizer, vou em direção a algum lugar. Onde é que você está indo? I'm heading for... Estou indo para tal lugar. Em direção a tal lugar. Aqui olha o que ela fala. Head for the next town. Town é uma cidade pequena, uma cidadezinha, né? Existe a palavra city, que é cidade. Existe a palavra town, que também significa cidade. Em geral, town remete a uma cidade menor, uma cidade pequena. E aí eu parto para a próxima cidade correndo. Head for the next town running. E aí fecha essa parte da mesma forma que terminou a outra estrofe anterior. Because I've got memories and travel like dipsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes. Head for the next town running. Because I've got memories and travel like dipsies in the night. Agora aqui ela vai falar. Milhares de vezes eu já vi essa estrada. Thousand times. I've seen this road. Road quer dizer estrada. Road. I've seen this road. Eu já vi essa estrada. And a thousand times I've seen this road. A thousand times. Aí entra no refrão. O refrão é muito legal. No refrão ela vai dizer. I've got no roots. Eu não tenho raízes. But my home. But é mas. My home. A minha casa. Was never on the ground. Ground é a palavra chão. On the ground. No chão. Was never. Nunca esteve, né? O verb. O ser e estar. Nunca esteve no chão. Duas vezes a gente canta essa parte, né? I've got no roots. But my home. Was never on the ground. I've got no roots. But my home. Was never on the ground. Existe a palavra rooster. Sabe o que quer dizer rooster, Gabriel? Rooster é a palavra pra galo em inglês. Rooster. Rooster. Eu acho que ela imita um pouco do barulho parecido com galo. Uh, 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 uh. Quando termina essa parte, ó. I like standing still, but. Standing still significa ficar parado. Antigamente, quando as pessoas iam tirar foto, as pessoas tinham que ficar parado. Porque senão a foto não saia tremida. Saia embaçada. E tem essa expressão. Stand still. Quer dizer, fique parado. Fica quieto. Na música do Pink Floyd. Another brick on the wall. Se eu não me engano, aparece lá uma fala de um professor. Mandando a menina ficar quieta. Stand still, lady. Então ela vai dizer aqui, ó. Eu gosto de ficar parada. Ou ficar parado. I like standing still, but. Aí aparece esse but na história, né? But, that's just a wishful plan. Wishful significa desejoso. Fantasioso. Uma coisa que tá no desejo da pessoa. It's just a wishful plan. É um plano desejado. É um plano imaginado. É um plano que tá só no desejo. Ou seja, impossível ficar parado num lugar. Na sequência. Ask me where I come from. Pergunte-me de onde eu venho. Ask, perguntar ou pedir. I'll say a different land. Land, território, terra. E o finalzinho, o gran finale. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I like standing still, but. That's just a wishful plan. Ask me where I come from. I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. Agora aqui. I can't get the numbers. I can't get. Eu não consigo ter. Ou eu não consigo entender. And play the guessing game. Play, jogar, brincar. The guessing game. Guessing game é o jogo de adivinhar. O jogo da adivinhação. E aí na sequência. It's just the place that changes. Place, lugar. It's just the place. É só o lugar that changes. É só o lugar que muda. The rest is still the same. Aparece a palavra still aqui de novo. É só o lugar que muda. O resto é a mesma coisa. And a thousand times I've seen this road. E aí vem o refrão de novo. E aí vem o refrão de novo.